Salve, salve, galera! Tudo certo por aí? Tá chegando o primeiro AFC Dicas de setembro. Talvez você esteja vendo esse AFC Dicas ainda em agosto, mas o fato é que a gente vai começar setembro com as piques do Edu Panther e se tem data FIFA, tem jogo de seleção e se tem jogo de seleção, tem o Eduzinho metendo bala. Né, Edu? Tudo bem, meu caro? Fala, Gaspa! Fala, pessoal! Bora para mais um mês. É, seleção é uma das coisas que eu mais gosto nas apostas e como esportista, como amante do futebol, sempre gostei de seleção, vocês sabem disso, e vamos tentar extrair algo muito legal nessas eliminatórias. Vamos devagar, né? Primeira rodada aí dessa volta, então vamos devagarinho. Vamos lá. E olha, deixa eu contar uma novidade para vocês de setembro, porque está chegando uma casa nova aqui no Brasil e é claro que já tem review no site do Apostas FC. É a Betmaster. São agora 73 casas com review no site do Apostas FC. O link está aqui, apostasfc.com. E a gente tem aqui toda a descrição, os pontos positivos, os pontos negativos, o que tem de bom, o que tem de muito bom, o que tem de mais ou menos, o que tem de ruim na Betmaster. E sem nenhuma puxação aqui, Edu, tem pouquíssima coisa ruim, viu? Ó, a nota da Betmaster está lá em cima, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 7.75. Então, é legal, bem legal. Vale a pena você conhecer. Você entra aqui no nosso review, tem tudo aqui. Tem tudo aqui e clica aqui, ó. Linkzinho da Betmaster para você também conhecer essa nova casa de apostas que está chegando e chegando forte no Brasil. Edu, vamos falar de eliminatórias? A gente começa aqui, você separou quatro partidas. A rodada é muito extensa, tem muitos jogos. A gente vai falar, evidentemente, dos jogos que o Edu analisou e que tem piques. Todos eles, às 15h para as 4h da tarde, horário de Brasília, nesta quarta-feira. Grupo F, Dinamarca e Escócia. Os dois líderes, aliás, o líder, que é a Dinamarca, com 9 pontos, e a Escócia, vice-líder, com 5. Bora lá, Gaspar. Vamos começar daquele jeito, né? Um jogo muito interessante, pessoal, né? Vimos o que aconteceu na Eurocopa, né? Com a Dinamarca, com a Escócia. A Escócia decepcionou, pra mim, em questão técnica, né? Dependeram só do Robertson pra fazer as jogadas, e acabou sendo um time ali muito limitado. E a Dinamarca, mesmo perdendo o Eriksen, naquela fatalidade ali que ocorreu no meio da Eurocopa, mostrou-se um time muito bom. E nas eliminatórias, vem fazendo isso, né? Vem fazendo isso. Antes que o dedo nervoso aí, e eu sei que você, tem muita gente aí com o dedo nervoso já pra cornetar? Quando o Edu fala, perdeu o Eriksen na fatalidade, é perdeu para a Eurocopa. O Eriksen tá bem, tá, galera? Sim, sim, pelo amor de Deus. A fatalidade foi em campo ali, ele quase foi embora, graças a Deus, deu tudo certo. Ele tá bem, tá tudo bem com ele. Não, tá tudo bem. Foi um termo, um adjetivo um pouco mais pesado, mas referente à Dinamarca em si, né? Perdeu o seu principal jogador, mas mesmo assim, conseguiu mostrar pra gente todo o poderio ofensivo. Fez jogos depois, né, que o Eriksen saiu. Jogos muito, muito bons, interessantíssimos aí. E nessa eliminatória, Gaspar, ela tá com 14 gols, cara, a Dinamarca. Em três jogos, 14 gols, tá? Não sofreu nenhum. Teve uma goleada aí contra a Moldávia, se não me engano. Exatamente, contra a Moldávia. E pega a Escócia jogando em casa, acredita que ela vai pra cima. Pessoal, nessa primeira rodada, todas as minhas sugestões, já vou deixar um alerta de spoiler, serão no mercado de gols asiáticos, tá? Gols ou gols over e meio, né, aquele normal padrão, ou asiático. Porque essa primeira rodada eu quero ir, né, com calma, tranquilo. Essa primeira rodada que eu digo é nessa volta das eliminatórias, mas já estamos na, vamos pra quarta rodada, tá? Então, pessoal, Dinamarca e Escócia, vamos buscar no ao vivo. A linha já tá baixa, aproveitando também esses jogos que eu vou mandar pra vocês, as linhas estão baixas, então, é, vejo muito valor buscarmos no ao vivo, tá bom? Houver 1.5 gols Dinamarca e Escócia, over 1.5, Gaspa. E o Gaspa falou que são muitos jogos? São apenas, nessa quarta, 13 jogos, só isso. Então, filtrei os que eu conheço, obviamente, né, as seleções que eu costumo acompanhar, que eu conheço, que possa ser algo de valor pra vocês. Próximo jogo, Edu, Grupo G, tá na tela aí, Norway e Netherland. Noruega e Holanda, evidentemente. É, vamos dar uma olhadinha na classificação, a Holanda é a segunda colocada, seis pontos, tá bem equilibrado ali, né? A Noruega é a quarta, também com seis, ou seja, quem vencer aí é o famoso jogo de seis pontos. A surpresa aí no meio é a nossa querida Monte Negro, né, que tá no meio aí, que fez uma, fez até, algumas partidas dignas. Então, assim, é interessante ver, né, até a própria Eurocopa fez partidas dignas. E, então, vai ser interessante esse duelo aí, porque quem vencer, né, depende também de um tropeço da Turquia, quem vencer pode até assumir o grupo, né, a liderança desse grupo, tá? Pessoal, pra esse jogo também quero buscar o cenário de gols. A linha agora está no over, 2.5, tá bom? E vendo a possibilidade de ter gols, por ser duas equipes, né, nos podem dar isso. Noruega tem Haaland, né, a Holanda tem Depay em ótima fase, tem o Ainaldo, o pessoal tá voando. Então, eu quero buscar a linha de gols asiática. Vou deixar de sugestão pra vocês o over 1.75 gols nessa partida, Gaspar, pra buscarmos no ao vivo. Sempre, quando é pra buscar no ao vivo, vocês verão falar, ó de mínima, 1.80. Over 1.75, portanto, em Noruega e Holanda. Edu, vamos lá pro grupo A. Grupo A. Grupo A, que tem Portugal na liderança com 7. A Irlanda ainda não pontuou, Edu. Dois jogos e duas derrotas. Tá mal demais das pernas. Não vejo um cenário onde Portugal não possa vencer esse jogo, tá? Pela equipe, né, pelo poderio ofensivo, a qualidade técnica dos seus jogadores. Cristiano Ronaldo pode bater mais uma marca, se eu não me engano, se ele marcar gol e vai bater a própria marca dele em gols, lá de cento e poucos gols pela seleção. É impressionante, cara. Então, assim, tem tudo, vai estar motivado pra isso, né? Líder isolado nesse momento. Perdão, isolado não, né? Tá empatado com a Sérvia, se eu não me engano. Sete pontos dos dois, tá? Então, assim, temos também, fora isso do Cristiano Ronaldo, dado essa marca individual, temos também aí o must win de conseguir se isolar no grupo, tá? E não depender de nenhum resultado da Sérvia. Então, pra esse jogo, pessoal, também vou buscar uma linha asiática de gols, tá? A linha tá no 2,5, Gaspar. Então, vejo que com muito valor nós pegarmos o over 2.0 gols nessa partida. Ode mínima, 1,80 também, over 2.0. Se sair dois gols, temos o nosso investimento devolvido. Mais de dois é green, papai. Menos de dois é red, papai. E vamos tentar um green, papai, também, aqui no jogo da Rússia. É o último deste AFC Dicas. É o grupo H, Rússia e Croácia, repetindo todos eles às 15h para as 4h da tarde nesta quarta-feira. Ah, e eu esqueci de compartilhar a tela aqui, Edu. Eu tô olhando aqui, tô pegando a classificação, e a hora que eu olho pra tela, tá só nós dois. Agora sim, ó, bonito. Rússia e Croácia. Que beleza. Rússia e Croácia. A Croácia, as duas lideram, né? A Croácia tá na frente pelo critério de desempate, os duas com seis pontos antes. Exato. O jogo aí, dessa rodada, né, de quarta-feira, é um dos jogos mais equilibrados. Tanto que a própria linha tá no Handicap Zero. E eu fiquei namorando essa linha do Handicap Zero pra Croácia. Fiquei namorando, dei um beijo nela, me deu um beijo, aí ela olhou. Ah, não, você é muito safado, deu um tapa na cara. Aí eu saí fora. Falei, não, não vou pegar esse Handicap Zero, não. Pelo must win também, das duas equipes estarem brigando ali, né, pela primeira colocação. A Rússia em casa costuma sair mais pro jogo. Nós vimos isso, né, na própria Europa, teve jogos que ela jogou em casa, ela saía mais pro jogo. Até tomou uma goleada da própria Dinamarca. Então, assim, são jogos muito interessantes que a gente pode ver aí, tá? Pra esse jogo eu vou deixar, como a linha tá baixíssima, tá em over 2,25, tá? Caindo pro 2 já, vai subir rapidamente o quê? O over 1,5. E eu vejo, sim, tanto a Croácia quanto a Rússia com possibilidades claras, né, de fazer gols, tá bom? A Rússia, pra vocês terem uma noção, fez 6 gols e tomou 4 até agora, então foram 10 gols em 3 partidas que ela fez. E a Croácia fez 4 gols e tomou 1, 5 gols em 3 partidas. Então aí tem uma média aí de 1,5, 1,5 gols aí por jogo, né? Então vejo com muito valor, Gaspar. Over 1,5 gols, o de mínima 1,80, pra buscar no ao vivo. Vamos que vamos começar esse mês de setembro. Vamos engatar a primeira, aí em setembro tem muita coisa rolando. Nossa, esse mês tem Champions League, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Eliminatórias, Brasileirão. Ixi, futebol europeu, a coisa vai longe. Haja gestão de banco esse mês, galera. Importante, muito, muito, muito importante. Então é isso, galera, 4 jogos analisados, 4 piques de quarta-feira nas eliminatórias da Euro. Fica ligado, já te inscreve no canal, ativa o sininho caso você não seja inscrito, porque vem aí, vídeo com jogos de quinta nas eliminatórias da Eurocopa, nas eliminatórias europeias pra Copa do Mundo, e também com os jogos das eliminatórias sul-americanas, hein? O Edu tá preparando também, a gente vai gravar. Então fica ligadinho aí. Beleza, Edu? A gente volta já já aqui na nossa gravação pra disparar mais um vídeo pra galera. Fechado, Gaspar. Valeu, pessoal. Ótima quarta-feira pra nós. Vamos pra cima. Beijo na testa. Gestão de banca sempre, hein? Forte abraço. Tchau. Tchau.